Há pontos positivos nessa pauta, especialmente aqueles que dizem respeito à contenção de despesas ou redução de despesas. Nós estamos vivendo uma crise e isso é urgente, reduzir as despesas correntes para que sobe dinheiro para investimentos. Mas há pontos negativos nessa pauta, esses polêmicos. Discutir, por exemplo, abuso de autoridade nesse momento atípico da vida nacional, quando as autoridades estão imbuídas do propósito de investigar para passar a limpo o país através da Operação Lava Jato, me parece imprudente, descabido. Não se recusa a discutir aprimoramento da legislação, mas eu acho importante aproveitar essa experiência que nós estamos vivendo, com essas investigações em curso, para depois dessa Operação Lava Jato, então, discutirmos o aprimoramento da legislação. Não agora. Agora seria uma precipitação. E a interpretação também poderia ser nociva aos interesses da limpeza que deseja o povo brasileiro. A interpretação de que se procura comprometer a Operação Lava Jato, ameaçando autoridades, eu creio que é muito ruim nesse momento. No momento em que se discute corrupção no país e que ela se alargou e que alcançou todas as esferas da administração pública, colocar na pauta este tema, é também imprudente. Nós estamos visualizando um cenário de corrupção em todas as áreas. E todos nós sabemos que a área de jogos também é uma oportunidade à corrupção, à lavagem de dinheiro. Então, é um momento inadequado. Que se discuta isso depois, mas agora eu não creio ser oportuno e esse debate não será eficaz.